Olá, eu sou o professor Robson Lima de Arruda e irei apresentar para vocês o trabalho Projetos e Ações, uma experiência de formação permanente em escolas. Inicialmente, trago a introdução que diz Alguns estudos e pesquisas recentes têm discutido o lugar dos professores nos processos formativos, especialmente quando se trata dos formatos, onde esses profissionais são colocados numa posição de passividade, recebendo um volume de saberes e informações que são difundidas por experts, geralmente externos, ao seu contexto de trabalho. Nesse sentido, o artigo objetivo é apresentar a formação permanente como uma alternativa aos paradigmas de formação vigentes. Aqui, discorreremos sobre os resultados de uma formação intitulada Projetos e Ações, desenvolvida no âmbito de uma pesquisa de mestrado, cujos resultados reafirmam a insuficiência dos modelos habituais e reforçam a importância de modificar a formação permanente, dando voz aos professores e colocando-os nos papéis ou no papel de protagonistas. A formação permanente no Brasil tem sido trabalhada numa perspectiva conservadora, pautada na ideia de que os professores formadores são experts, que têm um conhecimento teórico e até prático, sugerindo aos professores como, quando e de que forma fazer. E aos professores cabe a passividade, receber essas informações, aplicá-las em suas salas de aulas. Esse é um modelo vigente no Brasil durante muitos anos, ainda perdura, ainda permanece sendo muito utilizado e tem sido, ao mesmo tempo, questionado, devido à sua ineficiência, a falta de contextualização, a falta de aproximação das realidades e dos interesses que surgem cotidianamente nas práticas dos professores. Alheias e descontextualizadas, muitas vezes, com as práticas dos professores, essas formações têm se tornado obsoletas. A formação permanente em escolas, apresentada por Invernon, é uma nova concepção de formação. É uma formação realizada a partir de dentro, da própria instituição, onde os profissionais, professores, coordenadores, demais profissionais do ensino, são protagonistas do processo. Desde a decisão do que vai ser trabalhado, com base na realidade local, até o processo, que é todo coordenado, orientado, protagonizado por esses profissionais. Desse modo, o formador ou a formadora é um agente participante do processo. Não é alguém externo, alheio à realidade. É alguém que vive aquele cotidiano, que assessora os professores no processo de reflexão, de ação, que faz com que aquelas realidades sejam transformadas. No nosso estudo, optamos pela pesquisação, em que um problema é solucionado de modo participativo e colaborativo. Realizamos a nossa pesquisa com sete professores e uma coordenadora de uma escola pública, municipal, professores dos anos iniciais, do ensino fundamental, com quem nós realizamos uma formação permanente intitulada Projetos e Ações. O interesse era que esses profissionais construíssem dentro do processo formativo os seus próprios projetos, aplicassem esses projetos em suas salas de aula e trouxessem os resultados para serem discutidos de forma coletiva. Desse modo, o protagonismo aconteceria tanto na formação permanente quanto nas salas de aulas desses profissionais. Desse modo, foram realizados sete projetos. Navegando na leitura, o encanto dos problemas, circuito de leitura, hoje eu fiz, a magia do ouvir, curiosos todos somos e fala que eu te escuto. Se almejamos uma educação inovadora, transformadora e progressista, é preciso e é necessário começar e olhar para os professores e iniciar esse processo a partir da formação permanente. Precisamos escutar o que os professores têm a dizer, ouvir os seus anseios e abrir espaço para que eles possam construir os novos caminhos e as novas estratégias de que precisam para melhorar o seu trabalho em sala de aula. Para isso, profissionais de apoio pedagógico, formadores, precisam apoiá-los de modo colaborativo, participativo, crítico e reflexivo. É aí que a formação permanente se coloca como assertiva. Os resultados da pesquisa que nós realizamos confirmam, por um lado, a conservação de um modelo formativo que exclui os professores do processo de decisão, à medida que esses profissionais responderam a questionários que revelam que sentem a falta de participar, sentem a necessidade de participar de modo mais ativo do processo formativo, restando-lhes serem tarefeiros e executadores do que os outros, geralmente, agentes externos lhes propõem ou lhes impõem. E, por outro lado, também, a formação realizada confirmou a eficiência de uma formação na perspectiva proposta por Invernon, ou seja, uma formação a partir de dentro, pois ela mobiliza os formadores e professores no constante diálogo, no diálogo produtivo e autônomo. acreditamos na formação permanente como uma estratégia de transformação do processo formativo e, em consequência, do processo pedagógico. Muito obrigado!